A cidade de Salvador suspendeu a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 com o fim do estoque destinado à primeira dose fornecido pelo Ministério da Saúde. Agora, é preciso aguardar a chegada de novas doses para evitar idas desnecessárias aos postos. Já o toque de recolher, anunciado pelo governador Rui Costa, entra em vigor nesta sexta. A medida será válida por sete dias, das dez da noite às cinco da manhã, em quase toda a Bahia, exceto nas regiões de Irecê e Jacobina. Nas ruas, a população se divide. Os comércio aberto, assim, dia e noite, eu acho que os casos só vão aumentar, né? E fechando é bom, né? Para prevenir, né? A prevenção precisa dar uma amenizada nessa pandemia, Minha opinião é que sim, né? Porque é muitas vidas ceifadas, muitas famílias chorando, né? E não aconteceu ainda na minha, mas tem muitas famílias também que estão destruídas com esse vírus maldito que está aí destruindo, ceifando vidas, então eu concordo sim. Eu acho que é uma situação muito delicada, porque nenhum país do mundo está resolvendo este problema. Por exemplo, os bancos. Os bancos estão lotados, supermercados estão lotados. Dizem que serviços básicos é essenciais, mas tem aglomeração, então é uma situação muito complicada. Eu acho que o decreto tem que haver. Sobre a questão da fiscalização, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente o Estado vai autorizar, vai dar autonomia à polícia, ao pessoal, para fiscalizar isso, né? Mas, vamos ver, mas que eu sou a favor, sou. Eu acho que as pessoas estão sendo muito irresponsáveis nessa questão da liberdade, entendeu? E eu acho que tem que restringir essa liberdade, porque realmente nós estamos vivendo um momento difícil de pandemia, entendeu?